A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez, mais uma vez! Isto é para os apanhados! Convém não andar muito por causa das sombras e luzes Ok? Pronto, tá gravando! Tá! A CIDADE NO BRASIL 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 É, ficarás aí, não? A CIDADE NO BRASIL Vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sorrindo! Está gravando! Está! Ei! Calu não! Espera aí! Vai! Eu estou a usar com o ígão! Mais uma vez! Tá! Ei, que merda! Outra vez! E pronto? Vamos lá, vamos lá! Ok, ok! O teu len está muito giro, Carolina! Mais uma vez! Ah! Tudo outra vez? Não, a segunda parte! Ah! Espera aí! Espanhóis comendo! Não estás a cantar! Espanhóis com medo de nós! Fungiram sem comer a filhos! Vamos lá! Temos um... Nesse jeito! Estão sem comer! Estão sem comer a filhos! Estão sem comer a filhos! Estão sem comer a filhos! Aqui está o meu filho aqui! Aqui está o meu filho aqui! E agora? Não está aqui sincronação? Passa a frente. Passa pra frente. Passa pra frente. Passa pra frente. Passa pra frente. Ele está terminado. Fiqueçando. Me PhDou, eu estou aqui. Aracomita de peixões. Pasar pra frente. Pararara-la-la-la-la-la. Pararara-la-la. Pararara-la-la, pararara-la. E aí Ok, pode ser mesmo assim Mais uma vez! Também dá um sol sobre você! Vocês que solam! Eu não fiz! Tá! Bala! Bala! Tá! Tinha uma dúvida! Essa é a força para fora! Essa é a força para fora! Eu vivo! Aqui está! Uma duится! Uma duit! Umese! Você está dispersonando! Legenda Adriana Zanotto